Beleza? Começando aqui, Loser Samis, Charlton de Villager e Salsa de Luigi. Decidiu usar Luigi agora. Charlton começando. Desprojeto dele. Salsa tá agressivando aí em cima, porque o Yu e o Yu levou down air aí. O Yu e os dois Trames ali no balão. Jogo Eevee ainda, mas deu pra perceber que o Salsa tá agressivando contra o Villager. Eu acredito que seja a melhor opção mesmo. Ir em cima e não deixar ele fazer o joguinho dele. É, ele tá fazendo, tá mantendo o jogo agressivo dele. Aquele jogo agressivo, passivo, do Salsa. Aquele jogo agressivo. O Charlton tentou achar uma brecha ali no meio disso, mas tá complicado. Ui, ui, ui. Quase resetou ali, mas isso não rolou. Bela reação do Salsa é com o Smash. Sentry de 2% pro Villager. Bem complicada agora a situação. Ok. Space com Sperse. Sentry do Grab. Fazer o Red Guard. Se não rola. É, o Red Guard é bem complicada aí. Bela reação ali. Não vai querer. Tem que pensar um pouco mais nas opções de volta na Red aí. Porque o Salsa tá capitalizando todas. Ok. O papel é a pressão ali no Shield. Com os projéteres dele. Ok, o Up Smash. Salsa recuando um pouquinho ali pra não dar uma panguada e não perder a Stock. O Villager pode ter uma caixinha de surpresa. Nunca se sabe se ele vai matar ou não. Ui, os três nabos ali. Ok. Ai, ai, ai. Não sei o que rolou ali, mas acho que não foi aquele Glitch? Não sei se existe aquele Glitch, mas... Tudo bem. De algum motivo o Salsa conseguiu tirar Stock. Ah, eu acho que ele perdeu o Stock porque ele tava carregando o Smash. E a explosão acertou... Daquele carregado, né, do Side-B. Salsa tentando fazer o... Dois frames com o Down Smash. Principalmente o Battlefield fica mais efetivo. Ok, belo uso do Nair. É, eu acho que o uso do... Eu acho que usando o Nair pra... Bloquear os projéteres do Fire do Villager... Não é uma décima opção, não. Mas... É, o... O Charleston jogando... Na defensiva ainda jogando... No campo aí. Tentando... Ui, ui. Tentando não... Ficar muito próximo do Salsa. Porque ele sabe que ele pode morrer fácil. Um Ridge Up Smash já é um... Um adeus pra ele. Ou isso... É... O... O... O Charleston vai ter que realmente ver... Rever as opções de... 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 Recover na LED aí, porque tá complicado. Pois é, Civil Warp. Eu tava achando que aquele glitch do... Bem no... Bem no primeiro... Bem no começo do jogo. Que era tipo... Side B do Villager explodia. Vai dar um... Knockback gigantesco assim. Mas beleza. Um a zero pro Salsa. Um a zero pro Salsa. Counterpeak. É o Smash View. É... Eu tô achando que as plataformas... Não tava... Não tava sendo uma boa ideia pro Villager. Que o Salsa consegue... Acertar todas as opções ali. Mas realmente o... O Charleston vai ter que... Trabalhar um pouco ali no Recurper da LED. E... E achar um pouco de Breche do Salsa aí. Eu acho que a... Se ele jogasse... O... Quando ele tava jogando ali... Nas porcentagens altas da última stock. Jogando um monte de projetos. E fazendo um camping ali. Legal. Eu acho que ele aguenta... Ele aguenta a match. Mesmo... Mesmo se acabasse... Tendo Time Out assim. Mas beleza. Vamos nessa. O Charleston. Desvantagem com 88%. Batei no jogo de camping. É... O FG Smash... Não teve o que fazer. Tem chance. Agora... Charleston... Tá jogando como eu tava falando. Acho que ele tem que manter esse jogo do camping nele. Se não... Se o Luigi ficar em cima... Ele não tem muito o que fazer. Mas... Rage pode... Virar o jogo de repente. Pro Charleston. Se ele manter esse jogo... É... Mas... É óbvio. Terceira vez que ele leva o... Back Air na... Na recovery. Ele tem que... Ele tem que agora... Mais do que lembrar que... Não fazer recovery normal... Ou ele tentar reagir com algum golpe. Continuando aqui. Sascons combindo, né? Ali. O que tá faltando do... Do Charleston é um... Não sei se... É... Acho que ele tá faltando mais neve, assim. Em situações meio complicadas no outro ali. Mas a match tá bem even. Os players tão... Lendo um ou outro. O Charleston agora... Começou a prender um pouco... O esquema do jogo do Salsa. E o Salsa... Começando a ficar paciente. Tentando achar aquela brecha possível, assim. Pra... Aniquilar o Villager. Que? Ui, ui, ui. Quase... Quase pegou o Toquinho ali. Toquinho acertava ali. Mas não ia matar. Mas ia dar um daninho aqui. Aquele daninho... Maroto. Situação de headguard aqui pro Salsa. Vamos ver... Ok. Com paciência. Ok. Tá extremamente... Vem a partida. Um dos... Dos players tá... Na vantagem. Tá se esperando... Ok. Não... Não vai matar. O que teou... Fireball do Luigi. Bell Up Smash, viu? É... O... Sharston... É aquilo que eu tô falando. O... 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 É melhor de 5 Só avisando que essa partida é melhor de 5 Que a gente considera o quarto lugar na premiação Quer ajudar ai? Quer ajudar a comentar ai? Só que tem que chegar mais perquinho Como é que foi os outros jogos ai? Então No final assim tava bem Tá bem equilibrado assim O Charleston Tá começando a entender que o game do Salsa Ele tem que aproximar O villager de qualquer maneira Se ele ficar na Na defensiva ele não vai conseguir ganhar Numa porcentagem suficiente pra matar ele Mas Agora o jogo vai virar né Porque talvez Estamos ai É Mas o problema assim O Charleston É O grande problema do Charleston Que eu tenho visto Todas as toques que ele tem surgido É por situação de recolver na guardia do Salsa Ele tem usado opções muito ruins É A Samus cara Ela tá com uma opção de voltar da led muito, muito safe Tipo É um pair dela aqui na hitbox Eu acho que nisso ele melhora Mas no neutro em geral É É mas é uma questão de reação O Salsa tem uma reação muito boa na hora do edward ali Caramba É viu galera Que que você tá achando da Samus ai São os top tier né Top tier não cara Aquele mid-high ali Mas sei lá hein Ou o Charleston agora tá putão Que nem na partida do Thurs Lá levou a bucetada Não tá mandando muito bem agora Que agora mudou Mudou o momento da partida Considerando que é Samus agora Sim Samus no Rage Tem que tomar cuidado É não lembro se a gente consegue Dar aquela jumpada na Samus Se ele vai dar Provavelmente ele vai dar Clash É mas é um item até mesmo Paciente Nossa Boa Esse é o Assinatura do Salsa Esse seria o que se match ai Na hora certa Esperando Esperando O melhor momento de reação ali possível Mas Certamente A match tá com vantagem pro Charleston Ele tá com o momento total Na partida Mas O Salsa tá com tanta Chacalabrecha lá Pra entender o game do 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 No Vou botar o card sword ali. Haha, cara. Ui, ui, ui. Nossa, não voltou. Ai, meu deus. O Zang tosta, né? Salsa, mano. Que difícil do bomb que ele tá fazendo. Deixando a responsativa mesmo que ele der dodge, você ainda pega. Vamo lá, agora a game tá ficando mais equilibrada aí. E o Tawson tá jogando mais sempre. Pra kill, eu ainda acho que o Tawson tá melhor. É, com certeza. Se ele conseguir, se ele conseguir jogar o... Partindo pra fora da edge, ele vai ter uma vantagem indo. Não vai matar? Não. Mas, tá complicado. 172%. E o... Quarta vez que ele leva um back air. Mas é isso. Esse foi o pior problema do Charleston. Mas, ele fez um puta trabalho. Contra o Salsa. Mas, ele fez um... Conseguir pra sair. É. O que é? Obrigado.